Receita de doce de leite, bora fazer? Eu coloquei na minha panela de pressão duas latinhas de leite condensado e levei ao fogo por 35 minutos. Desliguei o fogo, esperei esfriar e retirei a latinha. Aí a gente tem que secar direitinho no pano. Esqueci de colocar vinagre na água, gente, para não empreitar a panela. Bem, sequei. Eu tenho a minha embalagem descartada, eu sempre compro dessas embalagens, mas se você tiver um potinho de vidro, você pode guardar no potinho de vidro. Agora é só abrir e transferir. Tirar da latinha e colocar no recipiente que você vai guardar. O meu aqui ainda estava um pouquinho morno, então eu coloquei dentro da embalagem, esperei esfriar totalmente antes de fechar a embalagem, porque senão cria vapor e aí vai estragar o seu doce de leite. Aí depois é só pôr dentro da geladeira, gente. Fica assim para você comer com o que você quiser. Tá bom? Mas com moderação. Bom apetite. Até o próximo vídeo. Tchau.